Começou o ano novo, carro novo, Auto Mega Renault. A promoção que vai fazer você sair de carro novinho. Confira! Duster com bônus de até 10 mil com taxa zero. Sandero Authentic completo a partir de 40.990. Taxa zero e com o primeiro emplacamento grátis. Captur a partir de 74.490 e com taxa zero. Quidzen completo a partir de 37.990 com entrada mais 60 vezes. Só este mês na Auto Mega Renault. Santa Mônica, Rio Tavares e Trevo de Barreiros.